Esta curta-metragem está disponível online, portanto não perca a oportunidade de assistir em pormenores. Agora seguimos em frente neste rumo e a nossa equipa marcou presença numa sessão fotográfica muito especial, de cariz solidário. Quem nos conta tudo sobre isso é a modelo e estilista Carla Debbie. Ela é a grande mentora desta iniciativa. Carla Debbie é modelo e estilista. Nasceu em Angola, viveu em Portugal e há três anos que reside na Suíça. Mulher solidária, de causas e sempre criativa, esteve em Lisboa para proporcionar um dia maravilhoso e único a 20 mulheres na faixa dos 50 anos que marcaram a sua vida. Eu inicialmente ia fazer uma sessão fotográfica para um calendário, apenas com fotografias minhas, e de repente eu pensei, porquê é que eu estou a ser tão egoísta? Posso colocar outras pessoas no calendário e fazer esta sessão fotográfica e deixar uma pessoa feliz? Num ato de generosidade e amor, Carla preparou estas amigas mulheres, maquilhou, penteou, preparou tudo para a sessão fotográfica para um calendário muito especial, com mulheres ainda mais especiais. Guerreiras, resilientes, fortes, que apesar de momentos menos bons, cada uma à sua maneira superou. Um calendário de mulheres reais para inspirar e motivar outras mulheres. E por esse motivo também as convidei para o calendário, porque nós queremos passar a ideia a outras mulheres da nossa faixa etária com 50 anos, que se sintam deprimidas, que sintam que já não são bonitas ou porque engordaram ou porque ficam com cabelos brancos. Quando este calendário estiver à venda, elas vão se identificar com as mulheres deste calendário. Cada uma das participantes nesta sessão fotográfica foi convidada a escrever uma palavra de incentivo, uma frase positiva, um mantra para transmitirem uma mensagem de ânimo. Afinal, o objetivo do calendário é esse mesmo, dar a mão a outras mulheres com um propósito social. Eu quero que, com o dinheiro do calendário, elas façam uma ação social, uma obra de caridade a uma mulher. Se elas veem que uma mulher tem um cabelo branco, uma vizinha, por exemplo, e sabem que ela já não vai pintar o cabelo por motivos financeiros, com o dinheiro do calendário ela pode convidar. Podes vir ao cabeleireiro, eu vou-te pagar o cabeleireiro. Então, ou levar ao cinema, ou ir jantar juntas, fazer algo por uma mulher que nós sentimos que ela está a passar por um momento mau. Todas as roupas com que fotografaram foram criadas por Carla Debbie. Em seis meses, fez uma coleção muito diversificada, com roupas com modelos originais e diferentes, que é uma homenagem às suas raízes, às suas origens e às memórias felizes da infância. A marca chama-se Camacosa 51. Camacosa porque é o nome do seu avô. 51, a idade com que começou a preparar esta primeira coleção. Resolvi criar a minha linha de roupa, inspirada em memórias da infância, antes da guerra. Então, é por isso que a minha linha tem cores, muita cor, porque simboliza a alegria, simboliza a liberdade, simboliza o riso, aquelas gargalhadas das crianças e depois nós não podíamos ouvir um batuque, já ficávamos todos a banar. Era muito, muito bom. E o olhar carinhoso do meu avô, nunca mais tive ninguém que me olhasse assim com tanto carinho. Repleto de boas energias e sorrisos, este foi um dia em que só se partilhou o humor. Entre música, conversas com as emoções à flor da pele e fotografias, este foi o retrato de que a união faz a força que se transforma em felicidade. Foi um dia muito bem passado em que ficámos também a conhecer algumas peças da marca Camacosa 51. Tem mesmo de conhecer mais a fundo. Agora, trazemos-lhe...